Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Nesse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Nesse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Quer tomar um drink, quer ouvir um som Quer curtir a vida, quer tudo de bom Dança com as amigas, som de pancada Rebola pro pai, vai descer até o chão Ela chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Nesse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Ela chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Nesse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Tempo voa não é a toa, vamo aproveitar E se eu tenho que ir embora ela não quer deixar não Tempo voa não é a toa, vamo aproveitar E se eu tenho que ir embora ela quer, quer, quer Quer tomar um drink, quer ouvir um som Quer curtir a vida, quer tudo de bom Dança com as amigas, som de pancada Rebola pro pai, vai descer até o chão Sem disfarce, sem vergonha, vai, vive o momento Tudo é fácil, a vida é curta pra aborrecimento Ela chama as amigas e vai, se afasta do que subtrai Se tem Rafa Moreira e o Cris Figueiredo é claro que ela vai, vai Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Esse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Esse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Esse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Esse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Fica mais um pouco, baby, mais um pouco Do jeito que cê me olha, sério, eu fico louco Pega um drink e vem, relaxa tudo bem Ah, mas gata de todas hoje tem pra ninguém Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Esse flow que te cola na grade, sei que cê gosta então fica a vontade Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Chama as amigas pro baile, os moleques são rei dessa vibe Tchau.